E uma moradora do setor Jardim América, aqui em Goiânia, cultiva uma agrofloresta no próprio quintal. A alternativa sustentável produz mais de 50 quilos de alimentos por mês. Confira na reportagem de Lucas Polinário. Quem passa pela rua nem imagina que dentro da casa existe tanto verde. O espaço, tão bem cuidado em meio ao centro urbano, faz lembrar a vida no campo. Para Natália, que utiliza o método agroflorestal baseado em uma pesquisa suíça, trabalha o solo de maneira mais eficiente e saudável. Aqui produzir hortaliças e todos os alimentos que vêm para o nosso prato, eles precisam muito de sol. Então a gente tem o que? O vizinho, que tem a construção dele, e aí a gente tem um período menor de insolação. A gente tem a questão da água, né? Então se você for pagar a água da Saneago, ela é mais cara, né? Diferente de você usar numa área urbana, numa área rural, é água que vem diretamente do rio. Mas por outro lado, você também está otimizando a sua casa, o espaço da sua casa. Só nesse quintal, em três meses já saíram mais de 300 quilos de produtos. Uma média de 50 quilos por mês. Olha, isso aqui traz benefício desde para a cidade, que diminui a nossa dependência de meios de produção externos, e também para a nossa saúde, que a gente tem acesso a um alimento sem agrotóxico, sem veneno, e na nossa casa, né? O secretário de Agricultura do Estado afirma que tem crescido o número de agricultores urbanos, e que o governo tem trabalhado para atender essas pessoas. A agricultura familiar que realmente determina a participação da presença do alimento na mesa da sociedade, e que sem dúvida nenhuma tem contribuindo muito para todo esse desenvolvimento. Temos algumas políticas especiais que são trabalhadas a esse público em especial, a qual temos contribuído e fortalecido cada vez mais todas essas políticas. Há exemplos, por exemplo, há exemplos do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa e uma política pública da CONAB. Temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também envolve muito todo esse público específico, e certamente a Secretaria da Agricultura tem trabalhado juntamente com todas as entidades, com todas as associações que representam esse público em especial, que contribuem muito para a distribuição e fornecimento de alimentação a toda a nossa sociedade goiana. Obrigado.